E aí E aí E aí E aí Salve, entendistas! Bom pessoal, eu tô aqui pra vocês mais um episódio da nossa série de Splatoon 2 E bom pessoal, vamos lá, vamos dar um zero, um zero aqui E sim, bora ver os status de hoje Vamos dar uma olhadinha aqui Deixa eu conferir aqui se tá... Se tá sincronizado? Parece que sim Vamos lá Deixa eu aumentar aqui um pouquinho só Pra mim... Pra vocês acho que tava normal Ou não, não sei, mas pra mim tava... Tava muito baixo Clan Blitz hoje, adora Clan Blitz, vamos lá Deixa eu arrumar meu cabelinho Eu mudei meu cabelo, agora ele tá... Ele tá meio zoado Mas tá de burro Até ficou legal, né? Bacançadinho Vamos lá, Power Marina, vamos nos dizer quais os estágios... Aê, acabaram Não, deixa... Vamos Antes vamos dar uma olhada nas lojinhas Tum... Rapidinho, hein? Não, não, não... Opa... Esse aqui é interessante Vou comprar... Ah, equipei até, tá... Esse aqui, cara... Ah, vou comprar também, vai... Hum... 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 Não gostei de nenhum... Sapato... Esse aqui eu gostei... Vou até equipar aí... Assim, ele é meio levemente feio, né? Mas... O que importa é a habilidade que ele traz, né? Vamo lá! Ah... Ah, deixa eu só tirar esse new aqui... Que me dá foreign kits... Fica com medo... Hoje nós vamos jogar de... Do que que a gente podia jogar? Vamos jogar de doulis? Cara de doulis... Regular battle... Vamo lá! Enquanto isso vou tomar meu cafezinho aqui... Vamo lá! Vamo aguardar aí... Vamo aguardar aí... Vamo lá! Opa! Só falta um, hein? Certo... Aeee! Vamo lá! Pessoal, agora como tá... Vai lançar o Splatoon 3... Eles devem tá hypados... E aí a gente joga o Splatoon 2... Enquanto isso, né? Justo! Somos time verde contra rosa! Ah, cês viram? Aquela menina pegou... O... O... Jaleco que tava dando no Salmon Run, né? Pegou... Booyah! Vamo lá! Tentando por aqui... Booyah! 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 Bo Vem pra cá Que armor Maldito Ai, me pegou Putz A mesma arma que eu tô, né Não é? Não, acho que eu te falei Beleza Ae Vamos lá Nossa, sem querer Ah, droga, me pegou Putz Ó, tamo vencendo, hein Solvando Boia, boia, boia Cara, eu adoro Dullis É muito bom É muito bom, mano Desespero ali, usei, acabei matando Vocês viram Sucesso Eita, não, foi sucesso, né Foi sucesso Aí sim, hein Primeirão 1.995 pontos Muito bem Ai, vamos trocar esse chapéu, cara É que esse chapéu tá meio Mé Trocar só o chapéu rapidão Vamos lá Vamos lá Deixa eu botar isso Sim, vai, vamos Vamos aguardar aí O divertido é essa última partida, né Eu gostei demais, mano A gente tá A gente foi no Quarto Macario, né Macarel, Macario Sei lá como é que fala E agora eu podia ir na Paranha Pit Vamos ver qual que vai ser Guardando Aí, o Minecraft entrou Vamos lá Ah, o Paranha Pit Isso aí, ó Vamos lá Booyah Booyah Dessa parte Aqui. E aí E aí E aí E aí o brau fugiu o maldito o alho foi esperto ela foi esperto o alho foi esperto o alho foi esperto o alho foi esperto e aí o alho 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 o o Muito burro Pensemos né Nossa derrotamos ele com tudo Hoje nós estamos jogando bem Vamos ver que posição a gente ficou Segundo, tá bom Foi por pouco né Yeah, level up 56 E agora nós vamos jogar a nossa ranqueada do dia Vamos lá Clan Blitz Vamos ver qual arm a gente podia ir no Clan Blitz Cara, eu vi o cara jogando com essa arma aqui Acho que eu vou com ela Mesmo que o especial não seja ideal no Clan Blitz Eu gosto dessa arma e eu queria ir com ela Vamos lá Vamos guardar aí Opa, já foi todo mundo Boa Vamos lá Macomart Adoro Macomart Clan Blitz Time verde Contra roxo Vamos lá, boia Cara, eu não lembro de ter jogado Clan Blitz no Macomart Não, vamos lá Eu acho que é a primeira vez... Não, acho que não é a primeira vez que eu jogo o turno, não sei o que é, mano. Ai, meu Deus. Confusão o que tá acontecendo aqui. Caraca, derrotamos... Derrotamos não, abrimos a sexta por mim. Ah, droga. Eu tô tentando isso. Boia! Hum, me matou. Putz. Ah, não pode deixar, não, mano. Não pode deixar, não. Ai. Vale. Vamos defender agora. Ah, errou! Hum, ouch. Maldito! Toma. Caraca, perdeu uma liderança. Não. Ai, rolo. Maldito! Não! Ah, meu Deus. Ah, não vou conseguir. Ah, não vou conseguir. Caraca. Eu não sei se ele ficou pra defesa Ou se eu vou pro ataque Vamos, vamos time, vamos time Nossa, mano, não Não acredito Não tem ninguém lá Será que não tem? Caraca, vai ficar 39 Nossa, que perigoso que tá esse aqui, mano Não O cara jogou muito, mano Nossa, jogou demais agora Só vai, só vai, só vai Nossa, eles estão com duas bolas É, já era Eu não sei não Burra, também eu fui cair lá embaixo, mano Por que que eu fui cair embaixo? Ah, que pena Mas saiu uma boa partida, viu A partida é muito boa Eu gostei demais, mano Pena Olha a minha posição Último Caraca, que droga Achei que tinha jogado mó bem Que droga Putz Mas vamos, pessoal Vou ficando por aqui Por hoje Espero que tenham gostado Não se esqueçam de avaliar o vídeo com like Ou dislike Também não se esqueçam de comentar aqui embaixo O que vocês estão achando da série Se vocês querem que mude alguma coisa, tá bom E também É É Quando a série já agradecer por ter assistido até aqui Obrigado por terem me escolhido pra assistir a game play de Splatoon 2 E bom, vou ficando por aqui, pessoal Espero que tenham gostado E valeu, nintendistas